TITANIC 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 E aí, abre aí a beleza ali dentro, ó. Tá, tá aí, tá aí. E aí, cruzado, estamos aqui com o Alex, é Alex, né? Alex, Alex. No sul de Minas, Alex. De Toledo. De Toledo, Alex, gente boa. E aqui, ó, aqui o picotão Henrique, Henrique. Bonitas cruz, né Henrique? Bonitas cruz. Ah, vamos dar um abraço lá, como é que é, rapaz? Galera, como é que é? GRM. GRM, abraço, galera, GRM. O canalzinho Vida de Verdureiro lá no YouTube, lá depois da nossa aula, né? E daí, ó, cruzado aí, um abraço pra todo mundo de Toledo aí. Fala, cruzado. Tá, ó. Com Deus com sangue aí, tudo de bom. Abraço pra galerinha do Calango Azul ali, do grupo Calango Azul nosso ali, falou? Calango Azul aí, um abraço pra galera do Calango Azul aí. Falou, cruzado. Fala, cruzado. Como é que é teu nome? Luquinhas. Luquinhas, ampla ideia de grilinho, né? Lá do Vale do Ribeira. É, ó. Eu quero mandar um abraço também lá pro Fiteira, né? Fiteira. Ô, Fiteira, um abraço. Tava começando com a gente no telefone agora. Fiteira, ele... Tem um pouco de grilhinho azul, né? Puxa mudança, três quartas azul, e pra toda a família dele aí, o filho dele aí, tá bom, Fiteira? Com Deus com sangue aí. Um abraço aqui do gauchão pra tu, tá? Falou, cruzado. Falei, cruzado. Eu aqui no... Aqui no chácer. Aqui com a galera. Vem aqui, Vite, velho. Aqui com a galera do Perbono, ó. Eles puxam as carguinhas mistas daqui pra Goiânia e Brasília, né? Goiânia e Brasília, cruzado. Como é que é o teu nome aí, Vite? Rafael, o teu, Vite? Valmir. Valmir, o teu, Vite? Tem um negócio de Morena aí. Morena? É, eles são lá do Goiás lá. Abraço pra todo mundo lá do Goiás aí, pra todo mundo aí do... Galera aí. Da galera do Perbono aí, Itaguzada. Com Deus com os anos aí, tudo de bom aí. O que é o Vite? Tem um aqui no chácer. Aqui com a galera. Vem aqui, Vite, velho. Vem aqui, Vite, velho. Aqui com a galera do Perbono, ó. Eles puxam as carguinhas mistas daqui pra Goiânia e Brasília, né? Boiânia e Brasília, cruzado. E como é que é teu nome? Rafael. Rafael? É o teu, Vite? Valmir. O teu? É o meu de Morena. Marena, eles são lá do Goiás lá, abraço pra todo mundo lá do Goiás aí, pra todo mundo aí, da galera do Perboni e Itaguzada, com Deus que usou aí, tudo de bom aí. Aqui ó, o bichinho acaba igual a mim ó, eu tava aqui na fila da lotérica agora, aqui pra depostar, aqui, daí tá cheio de gente, eu sempre fico fazendo meus palhaçados, sabe, muitos me acham que eu sou louco, mas não sou, né, e daí eu tava, eu tava me fazendo meus perambulando, meus perambulando e coisa, ele cheio de gente pra tá aí dançando, ele tava, ele caga dançado, ele tava aqui, ele tava na fila aí, daí ele me conheceu, ele me conheceu, o meu tá quase ficando, só que o meu não tem aqui no meio, mas dá certo também, mas que dá certo, ó, ele trabalha aqui dentro do estado, o bichinho, gente boa, conheci agora lá do Paraná, hein, bichão, gente boa, trabalha aqui dentro do estado, humildade aí, é, dá uma organizada, com Deus que usou, gente boa. Olha, cara, queria mandar um abraço também ali pro, pro, marquinho de Uberaba, tá, vou querendo telefone agora, marquinho de Uberaba, tá, bom, marquinho? Um abraço aqui do cabelinho pra tu, tá, meu queridão, marquinho de Uberaba, lindo belo trango mineiro. Estamos aqui no rock ainda, aqui no gaúcho, viemos aqui com o leozinho, leozinho, 10 anos, já tem o leozinho, né leozinho? Da Baixa Paulista. Da Baixa Paulista. Da Baixa Paulista, é? Lá de Jundiaí. Lá de Jundiaí, a grande São Paulo aí, tá aqui ó, aqui é o pai dele, como é que é o nome? Adrianinho. Adrianinho. A gente boa eles, esse dia nós já tinha conversado no telefone já, daí hoje é... Nós viemos aqui especialmente pra pegar o cabelo aqui ó, fazer meu filho aqui ó. Leozinho. Cabelo! É o leozinho, 10 anos tem o leozinho, leozinho. Dizem que não perde um vídeo, né? Não perde um. Não perde nenhum leozinho aí. Leozinho deu calor, tirou até a camiseta agora aí, né leozinho? Leozinho é que a gente boa, que Deus sempre só abençoe, que a gente boa mesmo. Isso. É que temos aqui com ó... Vem aqui meu tio. Anderson. O Anderson, né? Isso. O Anderson, o Anderson é aqui da grande São Paulo também. Que solão, vem aqui ó, que dá pra nós coisar melhor. O Anderson também aqui da grande São Paulo, né? São Paulo mesmo, né? Isso, aqui ali perto de Cajamar, Peruso ali. Pode viajar, roubaram o caminhão dele lá no Araxá, tá contando a história pra nós que vender a casa pra pagar o caminhão, usar não é fácil. É, entender a casa. É assim que vive o brasileiro hoje. É, roubaram, sem segura e coisa, não é fácil. Por isso que eu digo, a gente vê cada história aí, eu tô escutando cada história, conhecendo muitas pessoas boas aí com esse canal aí, que só ia agradecer a todo mundo aí, tá guisada? Meu Deus. Um abraço pra todo mundo aí. Um abraço. Um abraço pra Leozinho. Um abraço. Um abraço pra Leozinho. Um abraço e tal, Leozinho. Tá bom então? Um abraço. 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 Um abraço pra todo mundo lá do lindo e belo Antônio lindo, Paraná. Tá bom, guisada? Um abraço. Um abraço, doido e bom. Um abraço, né? Então, é aguisada, boa noite, abraço. Ainda aqui no São Paulo ainda aí, que é. Aqui em São Paulo temos aqui com Cheiroso ó. Cheiroso aqui do... Ei, rapaziada! Tudo bem? Lá do MARA A sustain, São Miguel Arcanjo, senhor? São Miguel Arcanjo. Tirou de São Paulo aí. Cheiroso aí, gente boa. De conhecer Andres aqui. Temos aqui com canelinha Lindo e belo Guarapuava Temos aqui na casa Da Tati e do Daniel Caminhoneira Casal de caminhoneiros Estamos de Guarapuava Mas estamos morando aqui em São Paulo Mora agora aqui em São Paulo Eu queria falar um negócio agora pra vocês A respeito da rifa das rodas Graças a Deus o Robson O Robson tinha ido lá pra Pantanal Sei lá pra onde que tinha Mas em final Agora o Xair me ligou graças a Deus Chegou as rodas lá Já chegou as rodas Daí eu vou fazer umas duas viagens Acabei dizendo que eu vou descer pra Curitiba Lá fazer a rifa das rodas Já pra todo mundo Só pra avisar o povo Que já tá com os comprovantes Coisa Ó Belinha E eu pus que nós não mandemos Comprovantes Escuta Que nós não mandemos comprovante Porque daí nós perdemos Todas as coisas lá no dia do acidente Aí faltavam 5, 6 pessoas Mas daí podem mandar Ou pelo e-mail Ou pelo whatsapp Pelo e-mail ou pelo whatsapp Do telefone do canal Pelo e-mail A Belinha falou que é melhor Faltam 5, 6 pessoas ainda Não conseguimos degustar Daí deixa eu falar um negócio pra vocês Daí já chegou as rodas lá Que é as alcoba da larga Daí vai ser o primeiro prêmio As rodas alcoba da larga Segundo prêmio Rádio Px Voyage E terceiro prêmio As buzina marítima Que daí eu vou fazer lá no Acessório Eu sorteio lá no acessório Mariar É, Mariar Que é as buzina marítima Pro sorteio Eu ganhei das buzinas Do lado do acessório Mariar É, Mariar Não vai ler Lá no fio lá Do acessório Mariar O fio é muito gente boa Do fio E aí me deu as buzinas Agora aí Que daí quando eu tinha tombado E coisa pra sortear Lá do dia do sorteio Daí já vou lá pegar as rodas Tá bom, cuidado No mais tardar 10 dias Que eu vou fazer esse sorteio Tá Obrigado por tudo aí E só ia agradecer A todos os guris aí Ó Canelinha ali Ó O Daniel E o Cheiroso Tá bom Com Deus com os anjos Tudo de bom Meu guzado Temos aqui Hoje é Que dia é hoje Eu me perdi Quarta-feira Quarta-feira Que São Paulo Daí vamos ver Pra onde vamos Acelerar o bisorinho Que tem que correr atrás Ó Tudo de bom Meu guzado Deus com os anjos Então tá Já é Ó Então aqui É já inscrição Uma meia-noite Não, né Meia-noite Quase meia-noite É É 11 e pouco Eu vi lá na casa Da minha amiga Agora há pouco Daí ó Me dá uma costuradinha Eu e o meu dente Nesse último Eu tenho que dar Aquele quadranquês Que tinha com a unha Sabe Que aquele negócio Tirar os negócios Daí ó Ficou um pedaço dentro Ó Ficou um pedaço dentro E a carne tá tampando Sabe Vai ter uma dor de dente Eu só me olho Com o Tilenose Aí Tá minjado Com o Tilenose Dois dente É Vamos roxar agora Vou ir pro Futeando o menino Vê se consigo Fender Eu não sei Que carregava Uma coisinha Amanhã lá Se viraram Temos aqui Ó Metilé De São Mateus São Mateus Como é que é teu nome Max Max É O Max vem aí Eu tava dando uma costuradinha Eu escutei cabelo Eu já pulei Dei O Max O filho dele De quatro anos Vamos usar uma Várias pra ele Max Como é que eu não sei Pronto É o Angelo Meu filho O Angelo Um abraço aqui do cabelinho Pra tu tá Angelo Tem quatro anos Bichinho aí Tá bom Angelo Um abraço aqui do cabelo Do galchão Pra tu tá Angelo Teu pai é nota dez Nota mil aí Tá Angelo Meu paizão Dê valor nele Dê valor no teu pai No tamanho Tá bom então Cruzada Fica o Deus aí Vamos roxar até no tal Do Espírito Santo Agora Tamo junto É Que Deus te ganhe Tudo de bom Um abraço pra todo mundo De São Mateus Espírito Santo Exato Temos roxando Já aí Na Bandeirantes Queria mandar um abraço Com os que Com os que Com os que Com os choferes lá do Landa Todos os motores Tá valorizado Vamos Todo mundo lá do Landa Com os guris Gente boa lá Trabalha lá Esses aí Arrocha dia e noite Lá no Landa Desse do Landa Bota eles pra trabalhar Dia e noite Tá bom então Que Deus cruzaie Deus abençoe Amiga A gente sabe Que mora no coração Do Negão Aqui Tá bom Vamos roxar aí Busca do Triângulo Mineiro Aqui vamos Já tá aí O cartão Passando Ribeirão Preto Ribeirão Preto Uma dor de dente Aquele que Eu arranquei Na verdade Ele quebrou Ficou um pedaço dentro E a carne Tá subindo por cima Agora Dele Ah mas tá me doendo Que tá louco Ai Desanimal cara Desanimal cara A Belinha tá A Belinha tá Puxando A Belinha tá Puxando o pote Faz parte Vambora Já é Quase 5 horas da manhã Passe 5 horas da manhã Ribeirão Preto É o palco do momento Temos aqui na Santa Juliana Moçante Temos aqui Gatão Gatão Vamos mandar um abraço Para o filho lá João Henrique João Henrique José Felipe e Luiz Augusto Ah velho Tá bom É um abraço É um abraço Para vocês Deus abençoe Amigo É uma Injuntamente Aqui com Como é que é o nome O Gringo É o Gringo E eu tenho Para isso Para isso É os dois Já estão aqui Almoçando Já vão arrochar Para carregar Já vão os 3 Carregar Graça a Deus Eles aí Já vão os 3 Carregar Já vão carregar Para São Paulo Graça a Deus Vamos terminar De almoçar Eu já comi Já Tô com uma dor de dente Até o gabinão Um remédio bom Aqui Para alcançar O meu toquinho Que tá lá dentro Já melhorou Aqui um pouco Almoçar Tudo certo Temos aqui Com Mortadela Lá de Leme O bicho velho Temos aqui Com Caveira E temos aqui Que tá de novo Expedito Temos com o Expedito Aqui de novo Apesar Eu e o Expedito Vim daí Não deu certo Carregado Aí rodado Mas amanhã Eu vou carregar Com fé em Deus Mortadela Tá com a carretinha Aí Já tão carregado E o Caveira Também O Caveira Você já vira Aqui tem três eixos Juntos Já vamos sair Agora Tô indo pra Tô indo pra São Paulo Né Expedito Eles né Tô indo pra São Paulo Estão aqui em Santa Juliana Estão saindo aqui do posto Agora aí Já Os guris Aí Puxa o boquinho Pra frente Vou puxar o boquinho Pra frente Pra vocês ver A carretinha Do Mortadela Mortadela Aqui o Expedito Já Expedito É a solera Já tá Ainda não Estamos na guarda Já Vai que o pé em Deus Dá tudo certo A carregada Expedito Que eu fizer Aí o Zadal Ficou um boquinho Mortadela É o Mortadela Lá de Leme Mortadela lá de Leme Vai pro Deus Vai pro Deus Aí ó Três e só Do cabelo Tá indo pra São Paulo Que Deus abençoe Tá bom Zadal Amanhã com fé em Deus Vamos carregar aí O besolinho Vamos acelerar aí Com Deus Tudo de bom Viu Ó Zadal Queria mandar Um abraço Pé ruim Lá de Uberaba Tá conversando com ele Aqui no posto Trabalha no caminhão Achei a Bt Chapéu virado Galera do Chapéu virado E que Deus abençoe E que Deus abençoe Muito aí Que a mulher dele Também Ele ficou meio Ficou em casa A mulher dele Deu câncer Das tetas Assim E daí Que Deus abençoe Câncer de mama Câncer de mama E daí Que Deus abençoe A mulher dele Tá bom Meu queridão Deus abençoe Tua Vamos pé ruim De Uberaba Galera O Chapéu virado Um abraço Pra todo mundo Também Galera O Chapéu virado